Oi, eu sou o Rodrigo, eu sou um discípulo de Jesus que luta contra a ira, contra a dependência afetiva e contra alguns outros pecados, algumas outras falhas de caráter, que se eu fosse listar aqui eu poderia me estender. Mas graças a Deus, limpo só por hoje, graças ao meu poder superior, Jesus Cristo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, quero agradecer o Paulo, a Ruth e a família CR pelo convite e tenho ouvido falar muito bem dessas palestras dos sete pecados capitais. Será que esses pecados têm a ver com a minha vida? Eu estava ali atrás conversando com o Jefferson, né? E a gente estava falando que quando a gente para para olhar para a vida da gente, prestar atenção e fazer uma análise sincera, a gente vê que a gente tem muita coisa para deixar Deus trabalhar na nossa vida ainda, né? E hoje eu quero olhar para a luxúria, para esse pecado que às vezes passa desapercebido, ou às vezes você já desistiu de lutar contra esse pecado. Eu quero olhar para a luxúria junto com você, ver o que Jesus nos ensina sobre a luxúria e juntos a gente fazer, enquanto eu vou falando aqui, a gente fazer uma autoanálise. Será que eu tenho essa luta? Será que eu preciso vencer isso? Será que eu estou tendo vitória? Será que eu estou sendo derrotado? Enfim, eu queria começar lendo com vocês o texto que está lá em Mateus 5, 28 e 29, que diz o seguinte. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Eu vou ler esse texto na Bíblia A Mensagem, que é uma tradução contemporânea das escrituras. Olha só esse texto numa linguagem mais próxima da gente. O coração pode ser corrompido pelo desejo ardente, ainda mais que o corpo. Aqueles olhares maliciosos que parecem passar desapercebidos também corrompem. Não fingam que isso é fácil. Se querem viver uma vida moralmente pura, façam o seguinte. Seguem o olho direito assim que o pegarem em um olhar malicioso. É preciso escolher entre viver com um olho só ou sofrer o juízo de ser lançado num depósito de lixo moral. Mas o que é a luxúria? Às vezes a gente ouve a palavra luxúria e a gente fica confuso. O que é a luxúria? A gente colocou aqui o significado da palavra luxúria, né? A atração pelos prazeres carnais. É um comportamento desmedido em relação aos prazeres sexuais. Lassívia. O que é a luxúria? Aí a gente fala assim, puxa, fala luxúria, de repente vem a luxúria, que é uma outra palavra que me causa estranheza. Lassívia trata-se da conduta marcada por desejo sexual irrestrito, voluntariamente pervertido. A lassívia está ligada com o desejo desenfreado pelo sexo. Nós podemos definir a luxúria ou a lassívia como desejo incontrolável pelo sexo a ponto de abusar da moralidade pública e privada. Podemos definir também como devassidão, indecência aberta e desavergonhada. Olha que coisa, né? Eu também poderia dizer que a luxúria, ela busca a satisfação do desejo custe o que custar. Nada mais é, a luxúria nada mais é que o desejo voltado para si mesmo. Eu só penso em satisfazer os meus desejos independente do que isso possa causar de consequência. Eu não estou nem aí se isso vai ferir alguém, se isso é contra o que as pessoas falam. Eu quero satisfazer os meus desejos, custe o que custar. A pessoa que está envolvida na luxúria, ela possui um desejo incontrolável. E esse desejo incontrolável na pessoa pode levar a pessoa a pensamentos pervertidos e atitudes imprevisíveis. Atitudes que a própria pessoa jamais imaginaria que um dia poderia chegar a cometer. Esse tipo de pecado era marcante nas cidades de Sodoma e Gomorra e as suas vizinhanças. Os cidadãos daquela cidade possuíam um desejo incontrolável pelo sexo, a ponto da imoralidade deles se tornar pública. Devido a isso, quem conhece a história sabe que aquelas cidades foram destruídas por Deus. Em Sodoma e Gomorra, os homens queriam satisfazer seus impulsos, ainda que esses impulsos fossem pervertidos e pudessem ferir outras pessoas. Todo, todo e qualquer impulso sexual anormal, vem de uma natureza caída e vem do coração. Por isso eu quero ler com vocês o texto de Marcos, capítulo 7, 21. Vem de uma natureza caída, vem do coração, olha lá. Pois do interior do coração dos homens, vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. E falar de luxúria, hoje em dia parece um tema super atual. Se a gente para para pensar no que é a luxúria e no que ela, e o que está envolvido na luxúria. Isso porque a gente está vivendo numa sociedade que a apelação, o apelo sexual é intenso. Nós somos massacrados diariamente por imagens e notícias ao nosso redor que levam o sexo como algo banal. Levam a banalização do sexo, dos princípios morais. São comerciais. Você já parou para pensar? Pense em algum comercial, às vezes na TV, que não tem nada a ver com sexo. Às vezes é uma propaganda de uma pasta de dente e termina lá no cara seduzindo a menina, beijando e os dois se agarrando. Não é verdade? E a gente vai assistindo isso e não vai percebendo o apelo sexual envolvido num comercial como esse. São novelas, às vezes, que começam pintando o mocinho e a mocinha. Os dois casados com pessoas que tratam eles tão mal. E eles se encontram e aquele amor fica tão bonito. E nós, envolvidos na trama, envolvidos no romance, começamos a torcer por algo errado, por algo contrário à vontade de Deus. E estamos ali torcendo pelo adultério, torcendo pelo sexo ilícito. E isso a gente vai sendo bombardeado em comercial, em filme, em novela, enfim. Coisas que nos fazem acreditar que aquilo que é contrário à vontade de Deus, contrário ao que é melhor para as nossas vidas, é o melhor para as nossas vidas. A gente começa a confundir as coisas. Agora, pior que a televisão, é a internet. E eu queria mostrar para vocês algumas estatísticas, ainda não coloca não, tá? Já colocou, né? Não tem problema. Algumas estatísticas surpreendentes sobre o pornô na internet. É uma coisa triste. Mas as estatísticas mostram como nós estamos sendo bombardeados e como as coisas estão atingindo não só homens, mas também as mulheres. Esses dados foram copilados e divulgados pela revista americana The Week. E eu queria mostrar para vocês, vamos lá. Olha isso. 25% das pesquisas em ferramentas de busca envolvem sexo. O que dá 750 milhões de consultas diárias. 35% dos downloads são pornográficos. 8% dos e-mails mandados diariamente têm conteúdo sexual. 89% de toda a pornografia da internet é criada nos Estados Unidos. 20% dos homens confessam que vem pornografia no meio do expediente de trabalho. 70% dos homens com idades entre 18 e 24 anos visitam sites pornôs ao menos uma vez por mês. O dia preferido da maioria dos usuários é domingo. Uma em cada quatro pessoas que entram em sites pornôs é mulher. Olha que coisa surpreendente. Eu quando olhei isso, porque a gente sabe normalmente que o homem é atraído por aquilo que vê. Mas a gente vê como esse mal está atingindo também as mulheres. No mundo todo, os chineses, japoneses, americanos e sul-coreanos são os que mais consomem. 266 novos sites pornôs surgem na internet todos os dias. 6,7 bilhões são gerados com pornografia em um ano, só nos Estados Unidos. É surpreendente, é impressionante, esses números são impressionantes e comparam a pornografia à droga. Cientistas da Universidade de Cambridge estudaram recentemente o cérebro das pessoas que consomem muito pornografia e levaram um susto, porque ela funciona exatamente da mesma forma, o cérebro funciona exatamente da mesma forma que o cérebro de um usuário de drogas. O lobo frontal foi a área que mostrou muitas similaridades. E essa é a região responsável, entre outras coisas, pela formação dos nossos julgamentos. do que é certo e do que é errado. A pornografia vai bagunçando a cabeça das pessoas e vai tomando uma proporção que as pessoas não imaginam. E o interessante é pensar que se compara, por exemplo, a uma cocaína. Só que a cocaína, quando o usuário extrapola, ele tem uma overdose e a vida dele chega ao fim. Agora e a pornografia? A pessoa vai destruindo a vida dela. Mas a overdose dificilmente vai levar a pessoa à morte. Mas a pessoa fica doente, presa. E nós temos que tomar cuidado. Porque o bombardeio, ele vem de todos os lados. Eu dei características do pornô. Mas se você, homem, gosta de um futebol como eu, você sabe como você é chamado à tentação quando você entra para ver as notícias do seu time. Eu, pelo menos, entro lá para ver as notícias do meu time. Tem lá um link. Clique aqui e veja as gatas não sei o quê. A gente é bombardeado o tempo inteiro. E aqui a gente está com um público adulto, de homens. Mas e os nossos meninos? E as nossas crianças? Que já acessam sites, que já entram. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque a pornografia tem entrado. A luxúria está aí. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque ela destrói a vida das pessoas. Falando ainda de internet, eu posso falar das redes sociais. WhatsApp, grupos de WhatsApp. Que tristeza são os grupos de WhatsApp. Eu estava num grupo de amigos meus, alguns deles cristãos, em que eu tive que falar, eu estou me retirando do grupo, porque o tipo de coisas que são compartilhadas aqui, eu não concordo. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai tolerando e vai recebendo. Ah, não tem problema nenhum ver isso. Não tem problema nenhum compartilhar aquilo. E às vezes são publicações no Facebook. Não é verdade? Às vezes uma moça que posta uma foto decotada. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está postando também. São publicações nas redes sociais. São piadas compartilhadas. Às vezes com um conteúdo sujo, com palavrão. Nós temos que tomar muito cuidado. De todos os sete pecados capitais, a luxúria é o único que muitas vezes nos confunde. Sabe por quê? Porque o sexo foi algo criado por Deus. Nós temos uma necessidade fisiológica. O sexo é algo bom, é algo maravilhoso, é algo prazeroso. Mas o diabo quer destruir a sua vida. E o que ele faz? Ele distorce o sexo. Ele deixa o sexo parecer algo sujo. A sociedade apresenta pra gente o sexo como algo sujo, ruim, pecaminoso. Você já parou pra pensar nisso? Todos os palavrões estão ligados ao sexo ou a algum órgão sexual. Você já parou pra pensar nisso? Não para pra pensar que eu não quero ninguém pensando palavrão agora, hein? Mas por que que a sociedade jogou todas essas coisas ruins em cima do sexo? Por quê? Vocês lembram do começo do mundo? Gênesis, Adão, Eva. É impressionante que a gente sempre ouve sobre a história da maçã mordida. O pecado original. E as pessoas usam a maçã mordida como símbolo do pecado original. E na cabeça da sociedade, das pessoas que não têm conhecimento, o que está por trás dessa maçã, dessa fruta mordida, é o sexo. Tem gente por aí, até amigos meus já conversaram comigo, que acham que o pecado entrou no mundo porque Adão e Eva transaram. E não é de se estranhar que até hoje em dia os padres não podem casar. Passa a impressão de que nós devemos evitar o sexo sempre que possível. Fica parecendo que o sexo é algo sujo, parece que o sexo é algo profano. Então, nos dá a impressão, às vezes, até na igreja, de que a visão não oficial da igreja é que o sexo é um mal necessário. E nós temos que mudar isso, nós temos que entender isso de uma melhor maneira. A gente tem que voltar lá no Gênesis e ver que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher, que Deus esculpiu o homem com o barro. Deus é alguém que mexia no barro, numa construção. E enxergar Deus dessa maneira, como um operário, para nós é de boa, não é verdade? Poxa, Deus moldou o homem ali, isso não tem problema. Mas, para a gente, é difícil pensar, se eu falar para vocês assim, Deus esculpiu o homem todo. Com as mãos dele, ó, cada parte. Aí a gente pensa, puxa, por aqui, ó, do homem e da mulher, Deus esculpiu. Por que que a gente pensa assim? A gente pensa, não, Deus não tocaria em algo desse jeito. E a gente acaba tendo essa reação natural, porque nós somos criados, porque a gente cresce pensando em sexo como algo proibido, algo sujo, algo que confunde a cabeça da gente. E o que eu quero falar para vocês hoje é que o sexo é de Deus. Que Deus criou o sexo. Olha que curioso. O homem ocidental lava as mãos depois de ir ao banheiro fazer xixi. Os judeus, antigamente, lavavam a mão antes de fazer xixi. Vocês sabiam disso? Porque eles acreditavam que aquilo que eles iriam tocar era sagrado. Olha que loucura. Mais para frente, no livro de Gênesis, diz que o servo de Abraão, quando vai fazer uma promessa a Abraão, coloca a mão na coxa de Abraão, como testemunho, jurando. Mas a nossa tradução da Bíblia diz coxa. O texto original diz que o servo coloca a mão no testículo de Abraão, como uma promessa de algo mais sagrado. Já sei, tem um monte de gente pensando, eu não faria uma promessa dessa, né? Mas foi exatamente daí que saiu a palavra testemunho, de testículo. Olha que loucura. Mas a gente não permite colocar isso num livro sagrado, na nossa cultura, onde tudo que é relacionado a sexo parece sujo. Eu já ouvi gente, mesmo depois de casado, dizendo que ainda não se sentia bem fazendo sexo. Eu já acompanhei um amigo que tinha dificuldade em ter relação com a esposa dele, porque ele foi criado a vida inteira, se privando. E não estou fazendo nenhuma pregação, querendo uma palavra, dizendo que você deve fazer sexo antes do casamento. Não, você deve fazer dentro do casamento, de maneira santa, de uma maneira que honre a Deus. Mas ele se privou tanto, ele enxergava tanto o sexo como algo proibido por Deus, que quando ele estava dentro da vontade de Deus, para ter um relacionamento sexual, aquilo trazia dificuldades para ele. Mesmo a igreja no passado, para proteger o sexo, pregava muito e mostrava muito o lado errado do sexo. E aí a gente começa a ficar com dificuldade de enxergar o lado bom do sexo. Sendo que o sexo é bom, o sexo é de Deus e o sexo é e deve ser santo. A gente tem que parar de colocar a ênfase no que é errado e colocar a ênfase no que é certo. Só entendendo as verdades a respeito do sexo, vamos entender o valor verdadeiro que o sexo tem. Se entendermos o sexo como algo único, como um presente de Deus, a gente vai começar a valorizar. Deus criou o sexo, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou você, para sentir prazer. O sexo é algo maravilhoso. Mas o mundo vem com tudo, o inimigo tem nos atacado e muitos de nós tem dado ouvido ao que o mundo diz. E tem enxergado tudo de maneira distorcida. Pessoas que se dizem psicólogos e educadores encaram o ser humano como um mero animal que teve a sorte de ser um pouco mais evoluído. Até mesmo as leis estão cedendo espaço para a libertinagem. Todo esse ambiente, esse mundo em que vivemos, gera nesse ser humano caído e sem Deus um clima propenso para a luxúria, que arrasta com essa pessoa outros tipos de problema de cunho moral. Os impulsos sexuais anormais são encarados como instinto. Por exemplo, eu me lembro de um amigo meu, eu fazia exercício físico junto com ele e ele começou a ter um caso extra-conjugal. E eu fui conversar com ele, confrontá-lo, falar que o que ele estava fazendo não era certo, ele não era cristão, mas eu fui confrontá-lo e ele falou não, cara, você não entende, a gente é homem, é o nosso instinto. Eu não estou traindo a minha esposa, eu amo a minha esposa, mas meu instinto pede que eu faça isso. Percebe como a cabeça está bagunçada, como a luxúria entrou, como as coisas estão distorcidas e ele realmente acredita de que ele não está errado, de que ele ama a sua esposa e que isso não é traição. Que a traição aconteceria se ele amasse aquela mulher. E nós temos que tomar cuidado, porque a gente vai sendo bombardeado de informações, a gente vai convivendo com pessoas que acreditam em coisas assim e a gente pode estar começando a se conformar com ideias assim. Ele alegava que esse era seu instinto, que ele era diferente da mulher. Resumindo, o que é passado é que você deve dar lugar aos seus desejos, você deve ser feliz, deve determinar o que você deve fazer e que ninguém deve cobrir os seus impulsos. Não é verdade? Não é o que a gente ouve por aí? O que é pregado? Você tem que ser feliz, cara, você só tem uma vida, vive agora. Ah, não, meu, eu me arrependo só do que eu deixei de fazer. Ah, é o meu instinto. Só que a Bíblia deixa claro que entre o homem e o animal existe uma grande distância. O ser humano não deve ser encarado como um animal, um instinto. Porque Deus lhe deu atributos que nenhum animal tem. A palavra de Deus ensina que Deus criou cada um de nós a sua imagem e semelhança. O Senhor pôs no homem tudo que era necessário para a sua sobrevivência e o dotou de raciocínio, algo que o ser humano possui. O ser humano também recebeu o livre-arbítrio. Ele pode decidir, ele tem a capacidade de escolher o que o torna responsável pelos seus atos. Além de tudo isso, a constituição humana é bem diferente. Enquanto a alma do animal é mortal e ele não possui espírito, a do homem é imortal. Sem falar do pensamento abstrato e outras coisas. A luxúria é uma obra da carne traduzida por um desejo louco, incontrolável por sexo, que fere os princípios públicos, morais, e, portanto, não deve ter lugar no coração, em um coração transformado pelo Senhor e cheio do Espírito. Só que sabe qual que é o grande problema? Eu sei que isso que eu falei, você sabe. Só que o grande problema é que muitas vezes a gente encara a luxúria como um pecado com P minúsculo. Desculpa. A gente acha que tem que se preocupar com as grandes questões, como a paz mundial, estratégias globais para o meio ambiente, justiça social. Só que Jesus ensina para a gente que ele vê as coisas de forma diferente. Sabe por quê? As questões globais são muito importantes. Mas a razão da importância dela é o seu relacionamento com as pessoas. Não apenas os seus dados estatísticos, mas com pessoas reais. As pessoas não são importantes porque respiram. Elas são importantes pela capacidade que elas têm de honrar a Deus com seu coração, mente e corpo, mesmo muito tempo depois de pararem de respirar. As pessoas são eternas. Você é eterno. Jesus nos ensina que as consequências da luxúria são piores que as consequências de guerras ou catástrofes ambientais. Olha o que diz Lucas 12, 4, 5. Não tenham medo dos que matam o corpo e depois mais nada podem fazer. Mas vocês devem temer aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Esses vocês devem temer. Em outras palavras, o juízo final de Deus é muito mais temeroso que a aniquilação. Lembram do texto que eu li no começo? É melhor ir para o céu com um olho do que para o inferno com dois. Mas Rodrigo, o que você está dizendo? Que eu perco a salvação? Não, eu não estou dizendo isso. Nós fomos justificados. Se você já entregou a sua vida a Jesus, nós fomos justificados mediante a fé. E somente mediante a fé. E todos os justificados serão glorificados. Ou seja, nenhum se perderá. Mas aí a gente lê em Gálatas 5, 21. Que os que se rendem à impureza se perderão. E que aqueles que não combatem a lacívia perecerão. A gente vê em Mateus 5, 30. Em Hebreus 12, a gente vê que os que não buscam a santidade não verão o Senhor. E aí você fala, Rodrigo, não tem contradição nesses textos? E a minha resposta para você é não. Isso porque a fé que te justifica é a mesma fé que santifica. Quer descobrir se você tem essa fé em Jesus que te justifica? A sua fé te santifica? A fé justificadora também é a santificadora. A fé liberta do inferno e a fé que liberta do inferno pode libertar você da luxúria. A batalha pela pureza deve ser lutada com fé na graça de Deus. A fé em Deus é uma coisa. A batalha pela santidade é outra. A justificação é mediante a fé. A santificação é nas obras. É como a gente aprende aqui no CR. É um dia de cada vez. Esse é o evangelho da vitória sobre o pecado e não da tolerância. Você me entende? A gente tem tolerado o pecado, encarado o pecado como algo... Ah não, não tem problema nenhum entrar nesse site aqui, ninguém fica sabendo, eu não estou atrapalhando ninguém, não estou ferindo ninguém. Cuidado. É o evangelho de Romano 6,14 que diz, o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Será que o pecado tem te dominado? E é essa a graça, é a graça de Deus, é poderosa para derrotar o poder da luxúria na sua vida. O sangue de Jesus nos traz vitória sobre o pecado. O que eu estou dizendo? Que você nunca mais vai vacilar? Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu quero dizer que você vai lutar e não vai se conformar com a luxúria na sua vida. Vai decidir ter uma vida santa, uma vida radical. Mas como? Como que eu vou combater a luxúria? Muita gente diria, eu vou combater a luxúria porque eu tenho que obedecer, porque eu sei que é isso que eu não devo fazer e eu vou obedecer os mandamentos. Mas sabe como a gente vai vencer a luxúria? A vitória vem pelo Espírito. Romanos 8,38 diz se vocês a matarem pelo Espírito viverão. De toda a armadura de Deus para combater Satanás apenas uma é usada para matar. Qual que é? A espada. E Efésios a chama de espada do Espírito. E o que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. a palavra de Deus me ajuda a parar de confiar na promessa que o pecado me faz. O pecado promete assim, vem, faz isso que você vai ser feliz. O pecado fala assim, entra nesse site que você vai ser feliz. A pornografia vai te fazer feliz. Os pensamentos impuros vão te fazer feliz. Não tem problema você dar asas ao seu pensamento. Ninguém está sabendo disso. A luxúria vai te fazer feliz. O sexo ilícito vai te fazer feliz. E o pecado começa a te fazer promessas. E o grande problema é que a gente começa a acreditar nas promessas do pecado. E esquece das promessas de Deus. E aí vem o papel da palavra. O papel da palavra é aumentar o nosso apetite por Deus. E eu, ou eu acredito nas promessas de Deus ou nas promessas do pecado. Nosso principal inimigo é a mentira que diz que o pecado torna o nosso futuro mais feliz. Você está frustrado? Você chega em casa cansado? Ah, eu vou entrar naquele site e me distrair um pouco porque eu alivio minha atenção. Ah, não, eu vou sair com os amigos ali, eles estão ali bebendo, eu não vou beber mas eu vou ficar junto. Aquele tipo de conversa distrai minha cabeça. E a gente não percebe. E a gente vai acreditando nas mentiras. A gente começa a assistir um filme como eu dei de exemplo e aquele casamento, aquele adultério e a gente começa a acreditar que a gente vai encontrar a nossa felicidade ali. Não acredite nas promessas do mundo mas nas promessas de Deus. Nosso alvo não deve ser evitar algo erótico mas ganhar algo excelente. Já estou terminando Jó 31.1 Jó diz que fez um acordo com seus olhos para não olhar para as mulheres com cobiça. Que a gente possa fazer um acordo com os nossos olhos para não olhar para as mulheres com cobiça. a chave para a vitória está nas promessas de Deus na palavra. E eu quero terminar dizendo para você que às vezes você tem lutado mas tem sido derrotado. E eu quero dizer para você vocês que estão no CR sabem disso mas vocês não precisam lutar sozinhos. Você não precisa lutar sozinho. Você tem o CR celebrando a restauração e no CR ele te proporciona isso. você encontrar um grupo que trava a mesma batalha que você. Pode ser que a sua batalha seja luxúria a gente está chegando ao fim de palestras pode ser que seja o orgulho pode ser que seja a ira. Enfim mas aqui você encontra pessoas que tem a mesma luta que você que podem te encorajar te ajudar na caminhada vocês podem juntos celebrar vitórias. Além disso não lute sozinho. eu, pastor Vitor Paulo, Ruth nós estamos aqui na igreja dispostos a conversar com você a caminhar com você a te ajudar e eu quero terminar lendo Mateus 5 28 que diz bem-aventurados os puros de coração pois eles verão a Deus o nosso desafio não é buscar a retidão mas é preferir a retidão não é buscar a santidade nossa nossa eu vou lutar como não a gente deve lutar mas é preferir a santidade eu vou deixar de fazer isso que na minha cabeça me dá algum prazer porque eu tenho certeza eu prefiro estar bem com Deus eu prefiro encontrar esse regozijo em Deus eu vou confiar nas promessas de Deus e não nas promessas mentirosas do pecado amém que Deus abençoe a vida de vocês obrigada Rodrigo e agora nós vamos para o nosso tempo de perguntas como Paulo lembrou hoje a nossa última no último CR temático sobre sete pecados capitais para mim foi muito importante eu revi muita coisa muito obrigada muito bom esse tema da luxúria hoje fechamos esse ciclo com a luxúria e lembrando que no próximo quarta vamos dar pontapé do ciclo CR 2018 com a linha do tempo e agora você tem um tempo para perguntas sobre esse tema tá então nós acabamos de ouvir a nossa última palestra sobre sete pecados e hoje foi a luxúria e se você tem uma pergunta não é partilha não é testemunho porque a gente logo mais vai ter nossos grupos é uma pergunta que ficou que você o Rodrigo responde tudo né Rodrigo os universitários então Paulo você me ajuda no microfone alguém tem uma pergunta para fazer a primeira pergunta da noite olha Rodrigo o preleitor olha você já ia ganhar um presente não vai mais você leva lá por favor então é uma pergunta sobre o tema vamos lá oi meu nome é Amador oi Amador até que ponto a utilização de hoje em dia muitos casais acham que isso não está errado uma utilização de jogos de brincadeiras dentro da relação em si torna a ser um pecado da luxúria boa pergunta como eu disse no começo a luxúria é um pecado que busca satisfazer apenas o seu desejo eu não vejo problema nenhum e não acredito que seja pecado um casal se divertir curtir brincar eu brinco bastante com a minha esposa o grande problema é o seguinte é você entrar para um momento de relação pensando apenas em você e não preocupado com a necessidade do outro então eu estou ali eu e a minha esposa e ela teve um dia difícil ela está cansada e eu começo a forçar a barra e ela não está animada não vamos fazer eu não estou interessado na outra pessoa eu estou interessado no meu desejo em satisfazer o meu desejo em realizar o meu sonho ali tem que ser algo que os dois estão de acordo que os dois porque é muito gostoso namorar e eu não vejo problema nenhum em namorar dentro da vontade de Deus um casamento santo a gente se curtir o grande problema é você pensar no seu desejo e não pensar no outro pensar na sua necessidade e não na necessidade do outro nós homens de maneira geral nós somos muito mais o toque físico se vocês já leram aquela linguagem do amor quase todo homem uma das suas linguagens mais aguçadas é o toque físico já da mulher não a mulher gosta de ouvir e as vezes nós homens erramos a gente já chega lá abraçando pegando não é verdade? quando não desculpa usar os termos desse jeito mas não é verdade quando uma mulher ela precisa de um carinho ela precisa a gente precisa lembrar que ali a gente está muito mais do que numa relação carnal o sexo dentro da vontade de Deus é uma relação espiritual também e Deus se alegra em ver você curtir e ter prazer com a esposa que ele deu pra você obrigada respondeu amador Rodrigo eu estava pensando então que a luxúria tem muito a ver com egoísmo é algo muito meu é muito do solo eu penso em satisfazer o meu desejo custe o preço que custar e atinja quem atingir e custe até não estou nem aí para o que vai acontecer com as pessoas que eu amo para mim ficou isso é por aí mesmo obrigada mais alguma eu já fiz a minha pessoal mais alguma pergunta dentro desse tema do sétimo pecado a luxúria Oi meu nome é Paula o antídoto de luxúria seria pureza ou santificação é eu o antídoto que eu trouxe é a santidade a santidade preferir a santidade respondido Paulinho gostei da preferir 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 eu posso falar um minutinho só eu queria só falar para vocês uma coisa eu cresci num mundo que a maioria dos que estão aqui cresceram e eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com pornografia eu era um adolescente de 14 anos louco de curiosidade juntei dinheiro sem meus pais saberem tive que ir numa banca de jornal o jornaleiro teve que vender para mim eu tive que ver e dar um fim naquilo como naquela época isso era difícil e como hoje em dia está fácil eu estou falando isso porque assim é luta para cada um aqui mas é luta principalmente para quem tem filhos adolescentes crianças hoje em dia esses celulares nas mãos de crianças assim fiquem atentos e gente a gente precisa pôr o joelho no chão porque o inimigo tem usado a pornografia e tem bombardeado a cabeça eu trabalho com jovens e adolescentes e a luta deles tem sido uma luta muitas vezes desleal contra esses recursos que o mundo tem colocado diante deles a um clique eu olho para a minha época de adolescência em que eu lutei com a pornografia e como a pornografia era algo difícil de se conseguir ter acesso e hoje os meninos as meninas tem acesso às vezes com 10, 11 anos já estão sabendo de coisas que eu com 15 não tinha nem ideia de que existia então a gente tem que orar e a gente tem que ficar de olho desculpa pastor não pode perder uma oportunidade obrigada mais alguma pergunta ainda temos tempo para uma vê lá em Clareston vou pegar leve meu nome é Clareston eu tenho duas filhas uma de 15 e uma de 17 com certeza ela tem amigas que gostam de meninas e hoje a sociedade em que a gente vive assim você tem que para você ser feliz você faz aquilo que você quiser o que vamos escolher no futuro não sei partindo disso que ela tem amigas até que ponto eu tenho que tomar cuidado elas avançarem com essas amizades ou não até mesmo por pessoas que vão chegar na igreja em função disso é até que ponto exatamente eu não tenho uma receita de bolo para te dar mas eu acho que a gente tem que estar muito atento sobretudo quem tem menina porque o menino é muito fácil da gente identificar não tão fácil assim mas é mais fácil agora a menina já teve tem historicamente esse negócio de carinho de andar abraçada de andar de mão dada infelizmente a gente está chegando em dias em que a gente tem que tomar alguns cuidados que antigamente a gente até deveria tomar mas não tomava tanto mas eu acho que você como pai você deve conversar sempre com elas ter o diálogo aberto com elas mas ficar de olho também eu acho que você deve ter acesso ao celular delas as conversas delas e assim eu particularmente não deixaria por exemplo ah vai dormir na casa da minha amiguinha ah é uma amiguinha tipo sem eu conhecer bem quem são os pais qual a conduta da família sem eu já conhecer bem essa menina ou porque hoje em dia a gente não sabe realmente as coisas estão caminhando de uma maneira assustadora as coisas têm acontecido e às vezes acontecem debaixo do nosso nariz e a gente não percebe mas eu acho que assim você tentar manter um diálogo aberto com elas conversar sobre essas coisas mas estar prestando muita atenção em quem são as amizades quem são os pais não deixar dormir fora de casa sempre saber onde está com quem está que horas vai voltar é tentar marcar em cima não tem a gente não tem uma receita de bolo e o principal que eu deixei por último mas é o principal é o joelho no chão é o joelho no chão é orar porque os nossos meninos estão sendo bombardeados com isso também e as coisas estão cada vez piores depois podemos conversar mais sobre esses assuntos mais delicados a gente tem tempo depois eu só quero pegar um gancho Rodrigo nessa fala como profissional a gente está vivendo nós hoje vivemos na sociedade pós-moderna tudo é relativo não existe mais verdade tudo é ser feliz e uma coisa que eu tenho aprendido é que a coisa mais importante não importa como eu não gosto do termo família disfuncional eu acho que isso não existe toda família é família competente para lidar com aquilo que ela tem na mão e uma coisa que é muito importante é que que a sua família seja ela como for tenha um espaço seguro onde qualquer criança ou adolescente possa chegar e trazer um assunto complexo colocar aquilo sem ser imediatamente né aquele arregalado de olho aquela coisa que bloqueia é aquilo que a gente sempre usa os três a regra dos três R's relacionamento regras sem relacionamento gera rebeldia então é desenvolver relacionamento é dar espaço de acolhimento para os adolescentes para as crianças porque é só nesse diálogo aberto que nós podemos ir passando os valores que nós acreditamos acertei se eu soubesse tinha deixado a Ruth para você responder tudo só dei um ganchinho no final gente mais alguma pergunta olha só eu estou muito feliz hoje a gente fecha o CR temático nós começamos com a inveja passamos pela gula a ira a preguiça avareza o orgulho e hoje a luxúria e muito obrigada Rodrigo foi muito bom esse CRT mágico é para a gente refletir sobre as nossas próprias vidas e também das pessoas com as quais nós interagimos e nessa parte da luxúria eu fiquei pensando que também como profissional o quanto a gente está trabalhando com casais jovens com seus casamentos mal começados e já acabando por conta da luxúria por conta dessa desinformação na cabeça por vários fatores e por conta dessa busca desenfreada do desejo próprio então para mim foi muito bom refletir com você mas dá para a gente dar até vários exemplos eu não vou me empolgar não mais falar mas assim eu vejo por exemplo as vezes meninos que estão lutando com a pornografia viciados naquilo e estão vendo por exemplo uma performance de uma atriz pornô e ele está namorando a menina da igreja que está se guardando para o casamento quando ele casa ele espera da menina tudo aquilo que ele viu e aquilo é fantasia e enfim gente cuidado com a pornografia desculpa para de pedir desculpa gente vamos aplaudir o Rodrigo muito obrigada peraí nossa forma de um carinho de dizer muito obrigada já vamos marcar a volta né e aí e aí